Com a minha estratégia, não vamos perder. É só ficar de olho e me acompanhar. Preparei um dossiê para cada oponente. Trate de estudar. Todos dizem que os alunos da Academia Labre são delinquentes. Até vencermos. Esses peões precisam de uma rainha. Líderes conquistam a lealdade com biscoito e castigos. Comigo são manuais e lutas. Eu alcancei o topo no primeiro ano, o que sobrou para o segundo. Meus colegas têm potencial, mas falta foco. Eu sou a única esperança. Não tenho culpa que minhas notas se destacam tanto. É culpa dos outros. Eu aprendi bem mais nas lutas do que nas aulas. Todo grande general estudou na Labres, por isso que eu me matriculei. Eu não apenas derroto meus oponentes. Ensino a nunca mais me desafiarem. Na sala de aula e no campo de batalha, minha força é absoluta. Labres é a arma divina mais implacável. Combina comigo. Eu não vim aqui fazer amizade. Vim consolidar minha reputação. Dizem que só ensina quem não pratica. Não é, reitor? Adorei seu otimismo, Ezreal. Mas vou acabar com ele. Karen, achei que você fosse mais esperto. Mas me enganei. Só tem espaço pra um presidente de sala, Jace. A Labres não era boa o suficiente, Catarina. Ou você que não era. Leona? Tá bem. Mostra o que você aprendeu. Karen nunca mencionou você. Imagina o motivo. Procurando por treino, Wukong? Tudo bem. Eu tenho dois minutos. Ouvi dizer que seu irmão virá estudar com a gente na Labres. É verdade? Dizem que você treina heróis, Yumi. Algum deles é um vencedor? Essas roupinhas te dão algum poder? Ou isso é só preguiça? Muito abracinho. Quase nada de luta. Não entendo o apelo. Me poupe de suas besteiras. Isso aí era pra mim intimidar? Minha arma se transforma. O que tá acontecendo? O nível de poder da Labres? Eu fiz isso acontecer? Meu poder também está crescendo. É bem melhor do que eu esperava. Hora de um novo plano. Eu sinto que mudei também. Vamos aperfeiçoar nossas habilidades. A Labres está mais forte. Mais uma transformação. Mais poder ainda? Só eu posso atingir o verdadeiro potencial da Labres. Estou destinada à grandeza. Com a forma final da Labres, eu sou imbatível. A Labres me tornou invencível. Nada vai ficar no meu caminho. Outro teste gabaritado. Estuda mais na próxima. Eu sou a melhor da turma por um bom motivo. Nem descascou meu esmalte. Foi bom. Mas não perfeito. Calculou errado. A Senpai te notou. E quem não sabe ensinar, vira o reitor Swain. Por que continua sorrindo, Ezreal? Para com isso! Estuda antes de tentar me enfrentar de novo, Garen. Jace, assim você sofre um impeachment. Você tinha tanto potencial, Catarina. Que pena. Eu espero mais de você na próxima vez, Leona. Agora eu entendi, Lux. Você é a vergonha da família. Melhora o seu controle, Wukong. Ou nunca vai me derrotar. Ione. Tão cabeça quente. Tão fácil de derrotar. Tive que te dar uma suspensão, dona diretora. Eu estive cinco passos à frente o tempo todo. Tive que te dar uma suspensão. 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 Obrigado.